As manifestações de condolências e os chamados pela defesa da liberdade religiosa se multiplicaram no mundo em reação aos sangrentos atentados deste domingo no Sri Lanka. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o extremismo deixa rastros de morte e dor. Ele condenou os ataques em nome do povo brasileiro. O Papa Francisco manifestou tristeza e disse estar próximo de todas as vítimas de uma violência tão cruel. O presidente Donald Trump enviou sentidas condolências do povo dos Estados Unidos para o povo do Sri Lanka. Mais de 200 pessoas morreram e centenas ficaram feridas nos ataques a três igrejas onde eram celebradas missas de Páscoa e a quatro hotéis de luxo em diferentes partes do país. O governo do Sri Lanka decretou um toque de recolher de duração indeterminada e bloqueou as redes sociais. Algumas pessoas suspeitas de ligação com os ataques foram presas, mas nenhum grupo reivindicou a autoria das ações até o momento. Há dez dias, o chefe de polícia do Sri Lanka, Pujud Jayasundara, alertou em uma nota aos oficiais de alto escalão que um grupo muçulmano radical planejava ataques suicidas contra importantes igrejas, assim como a embaixada indiana em Colombo. O Sri Lanka tem 21 milhões de habitantes. A população é 70% budista, 12% hindu, 10% muçulmana e 7% cristã. Esse é o episódio mais violento ocorrido no país desde o fim da Guerra Civil há uma década.